Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa amanhã o pagamento das contas inativas do FGTS para trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. Vamos ao vivo à nossa redação em São Paulo. O repórter José Luiz Filho tem as informações para a gente. Zé, mais uma vez, bom dia. Olá, Leandro. Bom dia mais uma vez. O valor total disponível para saque neste mês é de R$ 11,2 bilhões. E mais de 7,7 milhões brasileiros têm direito ao saque agora a partir de abril. Esse número é 60% maior que o da primeira fase. Para atender quem tem direito a fazer o saque, duas mil agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado, às 9 da manhã, às 3 da tarde. E nos dias 10, 11 e 12, próxima segunda, terça e quarta-feira, as agências abrirão duas horas antes do horário normal para atendimento exclusivo a quem for sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. Cerca de 2,3 milhões de trabalhadores terão o dinheiro creditado automaticamente na conta por serem clientes da Caixa. Valores até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha do cidadão. Para valores até R$ 3.000, o saque pode ser realizado com cartão do cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes da Caixa. Acima de R$ 3.000, os saques devem ser feitos nas agências da Caixa. Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e carteira de trabalho ou outro documento que comprove a rescisão de contrato. Para valores acima de R$ 10.000, é obrigatória a apresentação de tais documentos. Na primeira etapa de pagamento, entre os dias 10 e 31 de março, a Caixa registrou o pagamento de mais de R$ 5,9 bilhões relativos às contas inativas do FGTS. O número de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, que já sacaram, alcançou R$ 3.700.000. Quem quiser tirar dúvidas, pode acessar o site www.caixa.gov.br barra contas inativas. É isso, Leandro. Eu volto com você aí no estúdio em Brasília. Toquei, Zé. Obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. E termina hoje o prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social referente a março. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos trabalhadores domésticos. Para a emissão da guia, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou um balanço da auditoria realizada nos 21 frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca. Cerca de 10% das amostras não cumpriram algumas normas exigidas e 2% registraram algum tipo de contaminação. A Força-Tarefa do Ministério da Agricultura recolheu 302 amostras de produtos dos frigoríficos que estavam sob suspeição. Do total dessas amostras, 31 laudos indicaram problemas de ordem econômica, como o uso de conservantes proibidos. Não necessariamente quer dizer fraude, mas a não observância de algumas questões técnicas, como por exemplo, excesso de amido em salsicha, ou excesso de água no frango. E isso não coloca em risco a saúde pública em nenhuma hipótese. Se referem a lotes de embutidos com ácido sórbico, um conservante que é proibido em salsichas e linguiça. Foram produzidos pelo frigorífico Souza Ramos, já foram recolhidos no mercado, e outro pelo frigorífico Pecim também já recolhidos no mercado. Os técnicos também analisaram 8 amostras sobre riscos à saúde. Em 7 delas, foi detectada a presença de bactérias do tipo salmonela em hambúrgueres. Os produtos serão obrigatoriamente descartados. Esses produtos não servem para nenhum tipo de subproduto. Eles serão destruídos, acompanhados por fiscais do Ministério da Agricultura. Foi constatada também a presença de outro tipo de bactéria na linguiça cozida, produzida pelo frigorífico Frigo Santos. A Força-Tarefa já determinou o recolhimento preventivo dos produtos e a interdição da linha de produção. O Ministério da Agricultura iniciou o procedimento para cancelar o CIF, o selo de inspeção federal de duas unidades do frigorífico Pecim, em Curitiba, e também do frigorífico Central de Carnes, em Colombo, os dois no Paraná. Todos, pequeno, médio ou grande, terão que pagar por erros que foram detectados. E o Ministério vai agir de modo muito duro quanto a isso. As auditorias nos 21 frigoríficos foram encerradas, mas a Força-Tarefa do Ministério da Agricultura vai continuar com as vistorias. Estão previstas visitas técnicas nos estados de Pernambuco, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Essa auditoria nos dê a situação real de como estão funcionando os serviços de inspeção em cada estado. Tudo que for levantado pela equipe técnica do Ministério, onde houver indícios de cometimento de crimes, serão compartilhados com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. O presidente Michel Temer afirmou que a reforma da Previdência não vai tirar direitos de quem já é aposentado, nem de quem já tem direito à aposentadoria. Vamos mais uma vez conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes ao vivo para a gente. João, esse anúncio do presidente foi uma gravação para as redes sociais, não é isso? É isso mesmo, Leandro. Essas afirmações foram feitas em um pronunciamento feito para as redes sociais pelo presidente Michel Temer que foi divulgado nesta quinta-feira. Nesse vídeo, Leandro, o presidente Michel Temer reafirmou a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência, segundo ele, de forma urgente, já que o rombo nas contas do sistema aumenta a cada ano, afirmou o presidente. O presidente disse, como você falou, que a reforma não vai tirar nenhum direito do trabalhador e que nada muda para quem já está aposentado ou quem já reuniu as condições para se aposentar. Michel Temer lembrou que a idade mínima para se requerer a aposentadoria passará a ser de 65 anos, mas que haverá regras de transição para quem já está mais perto de se aposentar. Também haverá condições diferenciadas para os trabalhadores e trabalhadoras do campo, lembrou o presidente. Segundo Michel Temer, a reforma pretende dar mais igualdade a todos os trabalhadores com relação à questão da Previdência Social. Vamos ouvir, então, um trecho do que o presidente falou nesse pronunciamento. Estamos fazendo uma reforma que trará mais igualdade para todos. A Previdência será mais justa com os mais pobres e mais rígida com os mais ricos. Por exemplo, políticos não terão mais aposentadoria especial, nem servidores públicos. Nosso país não tem espaço para privilégios. A reforma estabelece novos padrões para o futuro. Todos terão que contribuir por 25 anos para se aposentar. E nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas redes sociais.